de Vira, tem por nome Sérgio Conceição, iniciou a aprendizagem de acordeão aos 7 anos de idade, como autodidata, por influência do seu pai também acordeonista. Mais tarde, ingressou em aulas de música com o professor Ivelio Correia. Aos 18 anos, frequentou a escola de música do professor Ivelio de Guerreiro. Posteriormente, com 21 anos, ingressou no Conservatório Maria Campina, em Faro, onde completou o 5º ano de formação musical. Tem participado em reis folclóricos, marchas populares, em vários encontros de acordeonistas, festivais, galas internacionais, ao lado de grandes nombres de acordeão. Atualmente, dá aulas de acordeão em Vila Nova de Cacela e faz parte de dois projetos musicais, tais como Alacordeon e Edu Popular, atuando em Varosco. Senhoras e senhores, Sérgio Conceição. Olá, boa tarde a todos. Vou iniciar a minha atuação com duas músicas da Dona Jana Lima, que é uma referência para mim, desde muito novo. Vou iniciar com uma valsa, uma mazurca, intitulada Algarvia. Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau.